Olá, filhos, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do professor Felipe Aquino, Problemas do Namoro, da editora Cleófos. Sombra, ai, cuia. São muitos os problemas que podem surgir no namoro, ameaçando a sua beleza. Com quem namorar? O namorado, o meu sonho, o namorado que tenho, né? Quando namorar? Como namorar? Ficar ou namorar? Desentendimentos e brigas do namoro, temperamentos diferentes, dúvidas e inseguranças do namoro, infidelidade do namoro, traições, namoros muito longos ou muito curtos, ciúmes, a família do namorado, as diferenças de idades, traumas de namoros terminados, dúvidas se deve continuar o namoro, porque não arruma o namorado quando se casar, namoro em religião, diferença de religião, namoro de mãe ou pai solteiro, namoro com alguém, namoro com alguém que já foi casado, namoro virtual pela internet, namoro à distância, namoro sexo e muito mais. Tudo isso você vai ver abordado neste livro pelo professor Felipe Aquino, com sua experiência de mais de 40 anos trabalhando com jovens. Namoro é uma fase bela da vida, onde duas almas se encontram com o desejo de realizar um anseio profundo de um dia viverem um para o outro, gerar os filhos e serem felizes. É um anseio que Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher, no entanto, esse tempo bonito pode se transformar em uma etapa triste na vida de muitos que não souberam enfrentar com coragem e sabedoria os seus problemas. Eles naturalmente surgem porque duas pessoas diferentes de repente se encontram e começam uma caminhada juntos. Nem sempre essa caminhada é fácil. Esse livro apresenta um vasto conjunto de perguntas reais e respostas sobre os mais variados problemas que surgem no namoro. Traição, diferença de religião, ciúmes, relacionamento difícil com os pais, diferença de idade, dúvidas sobre a pessoa do outro. Com uma experiência de quem trabalha com jovens há mais de 40 anos, como professor, pai de cinco filhos e seis netos, pregador, o professor Felipe Aquino oferece aos jovens mais um livro sobre os problemas e as alegrias do namoro. O professor Felipe Aquino é doutor em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de São Paulo e pelo ITA e mestre na mesma área, pela Unifei. Foi diretor-geral da FAENQ, atual LUSP, durante 20 anos, é casada a 34 anos e pai de cinco filhos. Na TV Canção Nova, ele apresenta o programa Escola da Fé e participa do programa Trocando Ideias. Na rádio, apresenta o programa No Coração da Igreja. Nos finais de semana, prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior para casais, noivos e jovens. Escreveu-se com o internal vídeo de formação católica pelas editoras Cleofas, Loyola, Canção Nova e Rabone. Essa é a apresentação e por que existe namoro. Quando eu escrevi o livro Namoro, eu tive a sensação de que o livro não seria muito lido pelos jovens, porque nele eu falo de um namoro responsável, sem ficar, sem vida sexual, mas eu estava enganado. Foi para mim uma grande surpresa e alegria constatar, depois de tantos anos, que de todos os livros que já escrevi, este é o mais lido pelos jovens. Eu e minha esposa, Maria Zila, recebemos centenas de cartas e e-mails de jovens que nos pedem orientação sobre o namoro e o noivado e seus problemas. Por isso nasceu este livro, uma tentativa de completar o primeiro livro sobre o namoro e trazer um pouco mais de reflexão e orientação sobre os problemas mais comuns que surgem na vida dos namorados. Analisamos mais de mil cartas e e-mails de jovens nos relatando os seus problemas e nos pedindo orientação e a partir deles escrevemos este livro. Achamos que respondendo a essas perguntas poderemos dar uma palavra mais objetiva e direta aos jovens. Preocupa-nos profundamente a falta de maturidade que hoje existe em muitos namoros e noivados, muitos dos quais se transformam apenas em relacionamentos sexuais, gerando muitas vezes uma gravidez, um aborto, até mesmo um casamento imaturo que acaba durando pouco tempo. Isto vai levando a família ao desfacilamento. Os filhos vão ficando sem a presença dos pais e sua formação e educação vão ficando prejudicada. Este livro foi escrito em cima de análises de casos reais de jovens que nos pedem orientação. Dividimos os assuntos em capítulos e em cada um deles apresentamos uma série de perguntas e dúvidas dos jovens, fazendo em seguida uma reflexão sobre os casos levantados. A maneira mais fácil de aprender e com menos sofrimentos é com a sabedoria e erros dos outros. Nos casos que vamos examinar neste livro, pode-se aprender com os erros que muitos jovens já cometeram. Colocamos este livro debaixo da proteção de Nossa Senhora e de São José, que um dia foram também namorados, dos quais surgiu a Sagrada Família, pedindo a eles que este instrumento possa ajudar muitos jovens a viverem um namoro saudável, se preparando bem para chegarem um dia ao casamento e constituir uma família sólida e feliz em Deus. Lorena, 2008, professor Filipe Aquino. Por que existe o namoro? Penso que o namoro existe desde que existe o homem e a mulher. O namoro é uma época maravilhosa da vida onde dois jovens se encontram, se conhecem, compartilham a vida e começam a arrumar em direção a uma família, um lar, um futuro a dois. Costumo dizer para os jovens que todo casamento é o namoro que deu certo e que o namoro é o começo da família. Portanto, o namoro é uma atividade muito importante e dele vai resultar em uma escolha definitiva para a sua vida e sua família. Quando eu olho para trás, me lembro quando eu e a Maria Zila tínhamos 18 anos e começamos a namorar. Jamais imaginava onde íamos chegar hoje e após 40 anos estamos casados há 36 anos, com 5 filhos formados, 6 netos, tudo começou naquele namoro. A construção de uma casa de um grande prédio de muitos andares começa sempre pelo exerce, que acaba ficando escondido e nunca aparece, mas é ele que para sempre vai sustentar todo o peso do edifício. Se ele for mal construído, sem ferragem suficiente, sem um traço de cimento correto, pode quebrar sob o peso das paredes, das lajes e do telhado. É a mesma coisa com o casamento. Se a base, o namoro não for bem construído, o edifício da família pode desabar sobre os que estão dentro dele. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, é estressado pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho, guardar as próximas notificações, deixe também seus comentários, enfim, se deixar dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados e os posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a uma maior parte de pessoas possíveis. Gostaria que de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradeço também aqueles carotos por conta de conteúdo que eu passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E aí que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí, hasta la vista bibs e até a próxima.